A minha veia, na verdade, de fato, é rock'n'roll. Eu comecei escutando divas, muito blues, black music em geral, samba, mas aos 15 anos eu fui, assim, como posso dizer, infectada. Infectada pelo rock'n'roll. É, tomei o veneno do rock'n'roll e ele se alastrou mesmo, foi metastático, na verdade, de rock na minha vida. Mas o meu foco mesmo é voltado pro meu voz e violão, que eu faço com o Bruno Milhomen, e também a nossa banda, que é a banda Venice, que é uma banda de hard rock, de clássicos do rock. E faço participações com artistas de fora, a minha vida, tanto que as pessoas falam, ah, ela e qual é a banda, na verdade, porque tenho vários trabalhos, e esses vários trabalhos fazem a base do que eu sou enquanto cantora, dessa loucura toda de gêneros musicais, que fazem eu ter a minha identidade musical. É basicamente isso. A minha carreira gira em torno disso, dessa loucura musical, e eu tento colocar isso na voz. Nunca tive a pretensão de tocar na noite, acompanhar outros artistas e tal, eu sempre quis tocar pra mim, só que isso foi uma coisa natural, né, com a minha primeira banda, sempre com o meu irmão, né, com o Luiz. E aí, da mesma forma que aconteceu com a Hanna, outras pessoas iam, viam e gostavam, e acabou que eu fui fazendo outros trabalhos com outras pessoas e tal, outros artistas, e acabei tocando na noite, né, não tem jeito. E agora acompanhando essa moça. Eu nunca quis fazer a base violão, nunca gostei, porque eu achava que a base violão não favorecia a minha pegada de voz, porque eu não gosto de cantar macio. Isso é notório já. Eu não sei, como eles dizem, eu sou estúpida. Eu sou estúpida, então eu não sei cantar, eu não sou uma cantora pra cantar MPB, essa que é a grande história, sendo sincera. Eu não consigo ter uma grande suavidade numa música inteira, eu não consigo não explodir numa música. Tanto que eu não consigo não cantar com cara feroz, sabe? Então eu achei justamente o cara que também não gosta disso. Que faz barulho. Cara que faz barulho, que a gente gosta de som alto, gosta de... que as pessoas... A gente brinca que são de dois surtos, né? Que a gente chega no bar, não dá pra tocar um pouquinho baixo e falar, ah, tô falando com dois surtos. É, não tem jeito. A gente... e ele que entrou em contato comigo, falou, pô, vamos fazer. A gente nunca nem tinha se falado, mas a gente estava conectado em redes sociais. E ele... Sempre se via, a gente sempre se via por aí. E aí, beleza, era só isso. Aí ele pegou, entrou em contato várias vezes. E aí, vamos fazer, e eu enrolando. Porque eu não queria, eu achava voz e violão uma coisa extremamente tediosa. Na verdade, o mercado obrigou a gente a isso. A gente sempre tocou em banda, mas... O mercado na época tava mais voltado pro voz e violão. Tava mais voltado pro voz e violão. Os donos de bares, casas de shows, estavam vendendo com o nome Isaacon, que é normal, aqui na cidade. E não estavam mais contratando bandas. Então... E eu entrei pra um circuito de festas particulares. O que não dá tanta visibilidade assim quanto num bar, creio eu. Porque os empresários preferem ver a gente tocando em bares, onde a gente vai vender a marca. É, onde eles frequentam. Daí o Bruno conversou comigo, eu... Tá, vamos fazer... Vamos nos encontrar, tentar fechar um repertório. A gente, no final de tarde, fechou umas 30 músicas... No ensaio. É, no ensaio... O ensaio que a gente já fechou o set list. E começamos a tocar. E começamos a tocar. A gente começou a se meter nos bares. E aí a gente tá fazendo até hoje, juntos. E ele me acompanha em todas as minhas aventuras musicais aí pelo Brasil. A minha maior motivação é o amor mesmo pelo que eu faço. Eu gosto... Pode falar, fala. Eu gosto da caralho de cantar. Eu gosto muito de cantar. Cantar é... É vida, assim, pra mim. Se eu não tô bem psicologicamente, se falta dinheiro no bolso, que é uma coisa que me desestabiliza psicologicamente. Mas o canto, ele me salva. O canto, pra mim, ele é salvação. A música, pra mim, é salvação. Então, essa é a minha maior motivação. Eu canto pra sobreviver. Eu canto pra viver. Eu canto pra respirar. Eu canto pra me alimentar. O canto, ele só não sustenta a minha casa. Ele sustenta a minha mente, a minha sanidade. Então, além de, ah, eu canto porque eu tenho uma filha, porque a minha filha precisa desse sustento. E eu sustento a minha filha com aquilo que eu sei de fazer de melhor. Eu passei anos trabalhando atrás de uma mesa, trabalhando administrativamente, em cargos e coisas que fazem parte do que as pessoas fora do ramo artístico chamam de vida normal. E aquilo não me fazia feliz. Eu recebia, eu não via o meu dinheiro. Como eu vejo o meu dinheiro da música? Eu vejo o meu dinheiro da música como um dinheiro vindo do meu prazer. Da minha vontade de querer ser melhor, porque eu nunca paro de estudar. Eu sempre tô me aprimorando. Sempre tô vendo aulas, buscando novos cantores que façam com que essa máquina da música, ela realmente continue a nativa, sabe? Dentro da minha mente. Essa vontade de ser o que eu sou. Me manter sendo o que eu sou com a música. Então, essa é a minha maior motivação. Eu tenho, a minha essência, como eu falei, inicialmente, a minha vida musical começou com Whitney Houston mesmo, escutando Whitney Houston. Whitney Houston, Sage, Toni Braxton, tipo, grandes cantores anos 90. Ritman Blues, né? De Ritman Blues, Black Music mesmo. Me inspiraram. E depois, na adolescência, quando eu descobri o rock'n'roll, aí entrou galera do heavy metal, assim, na minha vida, que, querendo ou não, fez muito parte da consistência da minha voz. A pegada que eu tenho é essa pegada do Black unida à coisa pulsante, sabe? Do heavy metal, do rock'n'roll, sabe? E tudo isso acaba virando uma grande influência desses cantores todos, sabe? Por isso que eu digo que eu sou uma mistura, uma loucura, assim, de tantas influências, que acaba que não fica uma coisa... Eu ouso dizer que eu não canto igual a ninguém. Eu não canto igual a ninguém. Tu não vai escutar a minha voz e pensar... Eu vou cantar uma música da Maria Rita. E não vai soar como Maria Rita, entendeu? Porque não é a minha referência. A minha referência não são grandes cantoras do MPB. São as cantoras atuais. Um trabalho atual que me é grande referência é a Ellen Oleria. Uma grande cantora de pegada no Black mesmo, no Hip Hop. Que eu gosto muito. Gosto muito da Drica Barbosa, que é uma cantora de Rap e Hip Hop. E cantoras e cantores desse cenário efervescente do novo MPB, desse MPB negro. Desse MPB que fala sobre discussão de gênero, que fala sobre negritude, sobre luta, sobre militância. Esses artistas atuais, eles falam mais de mim. Falam mais do que eu luto, da minha essência. Então, Linniker, Xenia França, a Ellen Oleria, como eu já citei, as Bahias e a Cozinha Mineira. São artistas que realmente me preenchem esse vazio que existia devido a esse MPB saudoso, sabe? Em nenhum momento não é desmerecer. Mas não faz parte da minha discografia pessoal. Não faz parte da minha influência, da minha raiz da música. E esses artistas resgatam tanto o RB, o Black, quanto uma pegada Rock'n'Roll, porque são músicas muito viscerais. Então, basicamente, isso me dá esse norte de referência, assim, atualmente. As minhas referências são sempre do blues, né? Do blues e do Rock'n'Roll. Do blues, desde o blues mais clássico, até caras mais novas, tal, do Ibanal Massa, tal, do Rock'n'Roll, principalmente de 10 anos 80, né? Aquela galera ali que fez a guitarra se tornar importante dentro do rock, né? Os caras super técnicos, mas sempre com muito feeling, né? São guitarristas que hoje em dia tu não vê mais isso, né? Hoje em dia a guitarra, ela tá meio que fora de moda, né? Ela tá apagada, né? Tu vê a guitarra numa banda de rock, o cara toca três acordes ali e pronto, não tem som, não tem nada. Lança um hit. É. É isso. É. Totalmente diferente dos caras que me influenciaram, né? Mas eu prefiro levar isso em frente do que adequar ao atual. Eu falo pra mim enquanto voz. Tipo, tem tantas tendências agora que fazem eu pensar, caramba, e aquele tempo que eu fiquei dentro da escola de música? Isso vai servir pra mim no mercado? Esse mercado vai me absorver sendo uma cantora que bota a voz pra fora, sabe? Que não canta com receio, sabe? Eu não tenho medo de cantar. Não sou comedida. Não sou comedida. A gente vai desafinar de qualquer maneira. Ninguém é perfeito. Ninguém. A afinação é uma coisa que os instrumentos mesmo desafinam. E são coisas físicas ali. Ninguém vai mexer nisso. O que dirá eu? Voz mistura sentimento, estado de espírito. Adrenalina. Adrenalina. A tua saúde. Tudo vai influenciar na execução da canção. Então a gente fica pensando, né? Nesse desuso da técnica. Desse desuso do que é mais virtuoso. Eu sinto falta. Eu também sinto. Muito. Muito mesmo. Na música atual, no rock atual, principalmente. Claro, tem uns outros estilos, né? Porque nunca abandonaram esse jazz e tal. Mas no rock eu sinto muita falta. Tem guerreiros, na verdade, gente. No Brasil tem guerreiros do rock and roll. Eu tenho uma cantora, nunca deixo de citá-la. Uma cantora brasileira de heavy metal, que é a Daís Amunhoz. Ela tem um trabalho magnífico com as bandas que ela faz. Porque ela tem essa pegada. Eu me identifico muito, inclusive, com a voz dela. Porque mescla muito a pegada do heavy metal, do rock clássico. E tem aquele que é de pop, que faz parte dessa minha loucura musical. Me identifico muito com o trabalho dela também. Nossa, ser mulher no ramo da música tem tantos olhares diante disso. Porque alguns dizem que a gente tem mais abertura. Eu não enxergo dessa forma. Acho que a gente luta igual em equilíbrio com os homens. Dentro desse cenário, é uma aparência ainda mais. Porque a gente vive numa cidade que não absorve mais tanto cultura quanto nos anos 90, né? A gente via muitos shows. Eu fui uma criança que eu via os grandes artistas da Terra tocando todos os finais de semana em parça pública, por exemplo. Em grandes eventos, com cachês bons. Hoje eu não vejo mais isso. Tanto homens quanto mulheres. Mas ser mulher na música é ser militante. De forma geral. A gente luta para pôr espaço. A gente luta para não ser encarada como... Para não ser objetificada, na verdade. Porque olha para mim. Eu sou uma mulher que foge dos padrões. Negra, acima do peso, cabelo black power. Então, a minha figura física, talvez ela não venda tanto quanto uma outra cantora que tenha um biotipo que agrade mais essa sociedade. Então, gente, sendo mulher já nada contra a maré? Sim. Agora, imagine você nadar contra um maremoto, você sendo fora dos padrões. E olha, eu acho que eu estou bastante sobrevivente. Eu não sei nadar na vida real. Mas musicalmente, eu continuo nadando e nado muito. Nado muito. E eu não vou na superfície. Eu vivo no fundo. E aí eu vou desbravando. Essa, assim, a analogia que eu consigo fazer, sabe? Dessa imensidão que é viver de música. É bar. E eu, enquanto mulher, eu não sou aquele peixe que vai e tenta pegar ar fora. Não, eu sou sereia. Vou lá embaixo, sabe? Tento nadar o mais fundo possível. E contra essa maré louca de estereótipos, de... Tá tudo contra, né? Tá tudo contra. Mas eu estou aqui, lindo, maravilhoso, sobrevivendo. Muito bem, obrigada. E tá tudo acontecendo. As coisas estão fluindo. As coisas vão fluir ainda mais. Ainda mais. Porque eu acredito que batalha gera êxito. A gente não tem nada de graça. Então, eu venho batalhando e empoderando outras meninas. Isso é uma coisa muito importante da gente falar dentro da música. Que é você empoderar outras cantoras. Cantoras que estão começando agora. Cantoras que também estão fora desse padrão midiático. A gente é sim moda. A gente é sim mídia. Temos indústria para todos os corpos. E os empresários, principalmente pornográficos, estão começando a enxergar. A gente tem vários exemplos agora de grupos LGBTs. De cantoras mais gordinhas. De transgêneros. Enfim. E meu discurso não é só sobre ser mulher na música. Meu discurso é ser diferente do que a mídia nos impõe. E aí eu vou seguindo nessa vibe que, na verdade, é a minha essência mesmo. Eu gosto desse desafio. Eu gosto daquela coisa tipo, eu tô aqui, tu vai ter que me engolir. Gente. Vamos lá. Obrigado.